Se a noite fria cair Se a noite fria cairá sobre mim E no deserto eu me encontrar Como é que é? Levanta essa mão pra cima e vem Me ver secar por egípcios e por faraó Sendo impedido, sendo impedido de prosseguir Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim Sem que o teu fogo cairá sobre mim E me levará Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir E me levará E me levará E me levará Levanta essa mão pra cima, Senhor Então eu direi Oh, oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Oh, oh Então eu direi Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Oh, glória Meu irmão Meu irmão agora vai pegar fogo, São Paulo Bora tirar o pé do chão Tu e seu fogo, Milão E do chão, Milão E do chão, Milão E da presença-lhe Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Ui, o chão, Trash, 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 Trash Da presença-lhe Tu e seu... Tu e seu... Tu e seu... E o que? Tu e seu fogo, Seu foneiro, se mora lá Tá bonito demais Então eu tirei Abra-se o mar E eu passarei Pular e dançando E sua Bora botar pra cima, vai E eu tirei Abra-se o mar E eu passarei Pular e dançando E sua presença Senhor Te amo mais que tudo Tudo, tudo, tudo Por isso vou te dar O melhor de mim Te amo mais que tudo Tudo, tudo, tudo Jamais vou te deixar Se for a São Paulo Bate na palma da mão e joga pra cima Nem mil palavras podem expressar O tamanho do amor que eu sinto São como as estrelas do espaço Que ninguém pode encontrar Bem maior que esse amor É o teu por mim Infinita é a tua bondade Ele foi capaz de morrer por mim Amor de verdade Vem comigo, ó Senhor Antes de te conhecer, Jesus Era um barco em pleno alto mar Quase a naufraga Mas tua voz acalmou Bora tirar o pé do chão, São Paulo Te amo mais que tudo Tudo, tudo, tudo Por isso vou te dar O melhor de mim Te amo mais que tudo Tudo, tudo, tudo Jamais vou te deixar Te amo mais que tudo Tudo, tudo, tudo Por isso vou te dar O melhor de mim Te amo mais que tudo Tudo, tudo, tudo Jamais vou te deixar Quem é que ama Jesus aqui em São Paulo Levanta a mão Nem mil palavras podem expressar O tamanho do amor que eu sinto São como as estrelas no espaço Que ninguém pode encontrar Bem maior que esse amor É o teu por mim Infinita é a tua bondade Ele foi capaz de morrer por mim É amor de verdade Valeu, gente, obrigado, meu amigo Antes de te conhecer, Jesus Levanta pra cima Era um barco em pleno alto mar Quase ia naufragar Mas tua voz acalmou Bora tirar o pé do chão, São Paulo Te amo mais que tudo Tudo, tudo, tudo Por isso vou te dar O melhor de mim Te amo mais que tudo Tudo, tudo, tudo Jamais vou te deixar Te amo mais que tudo Tudo, tudo, tudo Por isso vou te dar O melhor de mim Te amo mais que tudo Tudo, tudo, tudo Jamais vou te deixar Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente O melhor de mim Te amo mais que tudo Te amo mais que tudo Tchau Te amo mais que tudo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. É de manhã o som da chuva e eu já posso ouvir É um bom sinal, alguma coisa vem aí Tô esperando a noite inteira Deus mandar o meu milagre Hoje vai me encontrar Hoje vai me encontrar Deus disse, vai Vou explicar agora o que você tem Você vai beber meu filho do que eu mandar Você vai beber da água que eu faço jogar Você vai beber agora o sobrenatural Vou fazer teu sonho, vou se tornar real Seus olhos vão ver a porta que eu vou abrir E o meu poder, me aclama agora sobre ti Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprender Pra receber você tem que adorar Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprender Não aprender Vou ensinar Pra receber você tem que adorar Então adore Pra receber você tem que adorar Para receber você tem que adorar Então adore Se prepara Então adore Se prepara Então adore Então adore Tem que tirar o pé do chão Então adora, adora, adora Pra receber vem que adora Então adora, adora, adora Com animado seu Pra receber vem que adora Então adora, adora, adora Pra receber então adora Deixa eu ir pra frente aqui que a coisa tá boa demais Sou fodeiro Tem que tirar o pé do chão, então Vai, 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 vai Pra receber, então adore, 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 adore Pra receber tem que adorar, tá preparado Quem tá preparado? Você tem um pai que é apaixonado por você E ele te ama e antes mesmo de você nascer Ele já escrevia sua história Amor de pai, amor de mais amor perfeito É o amor maior do mundo E uma declaração de amor Vamos fazer todos juntos Levante as mãos pro céu E faz um coração pra Deus E com sua voz declare sou apaixonado Levante as mãos pro céu E faz um coração pra Deus E com sua voz declare sou apaixonado Você tem um pai que é apaixonado por você E ele te ama e antes mesmo de você nascer Ele já escrevia sua história Amor de pai, amor de mais amor perfeito É o amor maior do mundo E uma declaração de amor Vamos fazer todos juntos Levante as mãos pro céu E faz um coração pra Deus E com sua voz declare sou apaixonado Levante as mãos pro céu E faz um coração pra Deus E com sua voz declare sou apaixonado Levante as mãos pro céu E faz um coração pra Deus E com sua voz declara e sou apaixonado Levante as mãos pro céu e faz um coração pra Deus E com sua voz declara e sou apaixonado Levante as mãos pro céu e faz um coração pra Deus E com sua voz declara e sou apaixonado Levante as mãos pro céu e faz um coração pra Deus E com sua voz declare sou apaixonado Levante as mãos pro céu e faço um coração pra Deus E com sua voz declare sou apaixonado Levante as mãos pro céu e faço um coração pra Deus E com sua voz declare sou apaixonado Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Os sonhos que você sonhou Os teus projetos não morreram A promessa não se foi pra ti Te lançaram na prisão E amarraram pés e mãos Mas ainda você tem a voz Te lançaram pedras Te acusaram sem dever Muitos não te entendem Mas Deus te compreende Ninguém pode roubar o que é teu Tua vida está nas mãos de Deus Ainda que se levantem contra ti Mas a promessa de Deus vai se cumprir É no deserto que Deus vai te honrar Nessa rocha água viva vai jogar O inimigo não vai prevalecer Nessa história quem vence É você É você É você Ninguém pode parar um adorador Ninguém pode impedir o nosso louvor A ida que nos amarra em uma prisão Não conseguem parar nossa adoração Que sai do coração Que chega até a Deus E ele manda um terremoto pra livrar os seus Ninguém pode impedir o nosso louvor Quando a cura vem, quando a bênção vem Ninguém pode voltar Levanta tua mão e canta O milagre faz milagre Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Levante a tua mão e dê uma glória a Deus Te lançaram pedras Te acusaram sem dever Muitos não te entendem Mas Deus te compreende Ninguém pode roubar o que é teu Sua vida está nas mãos de Deus Ainda que se levantem contra ti Mas a promessa de Deus vai se cumprir É no deserto que Deus vai te honrar Nessa rocha água viva vai jorrar O inimigo não vai prevalecer Nessa história quem vence é você Ninguém pode parar um adorador Ninguém pode impedir o nosso louvor Ainda que nos amarrem numa prisão Não conseguem parar nossa adoração E sai do coração e chega até a Deus E ele manda um terremoto pra livrar os seus Ninguém pode impedir o nosso louvor Ninguém pode impedir o nosso louvor Ninguém pode impedir o nosso louvor Quando a bênção vem Quando a bênção vem Ninguém pode impedir o nosso louvor Ninguém pode impedir o nosso louvor É milagre, é milagre, é milagre É milagre, é milagre, é milagre É milagre, é milagre Milagre Quem recebeu o milagre, aplaude a ele Damaris Que prazer, viu? Deus abençoe É milagre, é milagre de Deus na tua vida Não vejo a hora de te ver de novo Eu não tiro férias de você Nem um pouco Ah, se eu tivesse o poder de parar O tempo só pra estar com você Pra sempre você Eu não consigo imaginar O resto da minha vida sem você Nasci pra você Nasci pra você Você pra mim Simples assim Tive paixões Mas nenhuma me tocou Ouvi canções Que falavam de amor Que falavam de você e de mim Simples assim Simples assim Simples assim Tive paixões Mas nenhuma me tocou Ouvi canções Que falavam de amor Que falavam de você e de mim Simples assim Simples assim Eu não consigo imaginar Eu não consigo imaginar O resto da minha vida sem você Nasci pra você Você pra mim Você pra mim Simples assim Simples assim Tive paixões Mas nenhuma me tocou Ouvi canções Que falavam de amor Que falavam de você e de mim Simples assim Tive paixões Tive paixões Tive paixões Mas nenhuma me tocou Ouvi canções Que falavam de amor Que falavam de você e de mim Que falavam de você e de mim Simples assim Andava trito sem rumo e sem direção Andava pela contramão Não tinha alegria no meu coração Tudo pra mim era em vão Mas um dia eu encontrei um amigo E minha vida tudo transformou Hoje sou livre O que passou Passou Sou mais que vencedor Mas não dá Não dá Pra viver sem Jesus Não dá Não dá Não dá Pra viver sem Jesus Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Pra viver sem Jesus Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Pra viver sem Jesus Não dá Hoje é impossível Pra viver sem Jesus Não dá Não dá Não dá Não dá Pra viver sem Jesus Não dá Não dá Não dá Pra viver sem Jesus Não dá Andava trito sem rumo e sem direção Não dá Não dava Não dava Não dava pela contramão Não tinha alegria no meu coração Tudo pra mim era em vão Mas um dia eu encontrei um amigo e minha vida tudo transformou Hoje sou lindo que passou, passou, sou mais um vencedor Mas não dá, não dá pra viver sem Jesus Não dá, não dá, não dá pra viver sem Jesus Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Pra viver sem Jesus Não dá, 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 não dá. Você pode até viver sem Jesus Mas será terrível morrer sem ele Sem Jesus o mar Vamos começar? Então vem assim, vai Vai Quem vai pra casa do Senhor Dá um grito aí que eu quero ver Vai Canta comigo assim, ó Fim de semana começou e eu tô me preparando Pra curtir lá na igreja aquele louvozão Com meus irmãos Compartilhei e fiz um grupo lá no Facebook Convidando a galera pra esse nosso som Vem que tá bom Vem É só colar com a gente que você vai ver Se tiver desviado vai se converter Tutu com seu irmão e manda ele dizer Tenta aí, quero ouvir Tenta aí, quero ouvir Vamos pra casa do Senhor Vamos pra casa do Senhor Vamos pra casa do Senhor Pra cima Quem sabe canta assim comigo, ó Vem Fim de semana Fim de semana começou e eu tô me preparando Pra curtir lá na igreja aquele louvozão Toquei Com meus irmãos Compartilhei e fiz um grupo lá no Facebook Convidando a galera pra esse nosso som Vem que tá bom Tá bom demais Simbora agora que a festa vai começar Com Luiz e Lopato a onda é pra dançar E juntos adorarmos ao nosso Senhor É só colar com a gente que você vai ver Se tiver desviado vai se converter agora, hein Tutu com seu irmão e manda ele dizer Tutu com ele aí, vai Vamos pra casa do Senhor 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 Agora quero ouvir todo mundo cantando Eu vou pra casa do Senhor Canta aí, vai Eu vou pra casa do Senhor Eu vou pra casa do Senhor Eu vou pra casa do Senhor Só quem vai comigo canta mais uma vez Vai Eu vou pra casa do Senhor Eu vou pra casa do Senhor Eu vou pra casa do Senhor Vem com a gente Mais um grupo aí Chama todo mundo E vamos pra casa do Senhor Hoje eu parei pra refletir A vida que eu levava Andava, andava tão sozinho Uma vida sem graça Uma vida sem graça Oh vida sem graça Mas quando Jesus me encontrou Mas quando Jesus me encontrou A minha vida então mudou Eu não tô Eu não tô mais sozinho Acompanhado estou Acompanhado estou Acompanhado estou O meu passado derrotado Eu já deixei tudo Eu já deixei tudo pra trás Aquela vida tão sofrida Não tem sofrência Não tem sofrência Amor no coração Com Ele eu sempre vou Vencendo todo dia Que não tem sofrência Com Jesus é alegria E com Jesus eu sei que não 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 tem sofrência Não É paz e alegria Amor no coração Com Ele eu sempre vou Vencendo todo dia Que não tem sofrência Com Jesus a vida é alegria O meu passado derrotado Eu já deixei tudo pra trás Aquela vida tão sofrida Eu nem me lembro mais Jesus entrou na minha história E tudo mudou Quem tem Jesus No coração Só vive sempre a cantar Quando Ele chega A sofrência Não tem mais lugar A vida com Jesus É paz e amor No coração E com Jesus eu sei que não 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 tem sofrência Não É paz e alegria Amor no coração Com Ele eu sempre vou Vencendo todo dia Que não tem sofrência Com Jesus a vida é alegria Com Jesus eu sei que não 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 tem sofrência Não É paz e alegria Amor no coração Com Ele eu sempre vou Vencendo todo dia Que não tem sofrência Com Jesus a vida é alegria A vida com Jesus é só alegria Amor no coração Não tem sofrência Amor no coração Amor no coração E amor no coração Eu sempre vou A certeza da vida é a morte A morte é que isso é vida Quem acredita? Quem acredita? Sim! Sim! Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu vou! Eu sou de Cristo 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 Tchau, tchau.